Música Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Vou de casa, com licença, buenos dias minha gente É o pajador novamente que vem a sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas De coração e sentimento terrunhos Compromisso de apresentar a arte crioula do Rio Grande do Sul É de todo gaúcho e gaúcha É este sentimento votivo e terrunho Que nutre a tradição da nossa gente Hoje com os nossos convidados especiais Maio, buenos dias Buenos dias, Laura B Para mim é uma honra estar aqui novamente Principalmente dividindo esse espaço Com meu amigo, meu irmão e grande poeta Obrigado, meu irmão, muito obrigado Luana, bom dia Bom dia Que bom tê-la aqui Um recuerdo importante Quando menina estivesse na minha casa Para Receber um livro Pois não De poesia, né Participei de um concurso De declamação E Onde o senhor foi jurado E foi um prazer, né Receber esse presente Muito obrigado Hoje tu viesse para cantar Cantar E tocar um acordeon É isso? Isso mesmo Assunção, buenas Buenas Como é que estão? Satisfação em revê-lo Muito obrigado E muito obrigado pela erva que me trouxeste Pois é O senhor sabe essa história dessa erva Sim O proprietário da servateira Serviu comigo O exército Da primeira divisão de cavalaria O Quartel General Em Santiago do Boqueirão E nós encontramos aqui no portão Mas que marido Até que arremou, né É, é verdade E erva grossa e erva fina, né Mas tu ficou me devendo um vidro de melo Não, eu vi de melo a Dona Geni Estava lá com melo E aquele melo é o fernizico Vem lá do Morro das Flores Tá, barulho Então tá Aquilo com pitaia faz milagre Acho que é coisa, né Vamos então Enfeitar o que acabamos de dizer Eu sou do Sul Do Elton Saldanha Com o João Luiz Correia E o Grupo Camperismo Pescador e guitarreiro Do Horácio Arani Com o Edson Dutra Acompanhado pelos Serranos Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar ver Após o tratado do Mercosul Os Serranos foram pioneiros Na organização de uma verdadeira integração Com artistas da Argentina Do Uruguai e do Paraguai Para recordarmos esse verdadeiro Mercosul de canções Vamos cantar e tocar a todos ustedes Como se habla já El clássico pescador e guitarreiro O que é 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 Música Que sigue como feo La niña del agua tiene Descamas la cabellera Y una lágrima que monta Las trenzas de su leyenda La vida también es río Que va golpeando las piedras La niña del agua tiene Descamas la cabellera Música Música Tua guitarra pescadora Tem a forma de tuas penas É um anzol que está gravado Nata boca de madeira Pescador do Paraná O tempo é como um dourado No se escapa pelas mãos Cuando menos esperamos La niña del agua tiene Descamas la cabellera Y una lágrima que monta Las trenzas de su leyenda La vida también es río La vida también es río Que va golpeando las piedras La niña del agua tiene Descamas la cabellera Pescador del Paraná Pescador del Paraná Pescador del Paraná Pescador do Paraná, Pescador do Paraná Paraná E para encerrar o bloco, vamos ouvir a Luana cantar Um Pito, do Nenito Sarturi, acompanhada pelo Maico Esse guitarrero especial, vamos ouvir Olha, guri, repares que estás fazendo Depois que fores é difícil de voltar Aceite um pito e continuas remoendo Teu sonho, moço, neste rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente E certamente faltarás que tens aqui Eu só te peço, não esqueça de tua gente De vez em quando, manda uma carta, guri Se vás embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente e não olhes para trás E assim não vai ser a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho, meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe em cabelos brancos Se vás embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente e não olhes para trás Que assim não vai ser a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho, meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe em cabelos brancos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores, leva o zaino pra enfrenar Olha, guri, leva os cobres de reserva Pega uma erva pra cevar teu chimarrão E leva um charque para ver se tu conservas Uma pontinha de amor por este chão Se vás embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente e não olhes para trás Que assim não vai ser a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho, meu rapaz Se vás embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente e não olhes para trás Que assim não vai ser a lágrima insistente Que molhe o rosto do teu velho, meu rapaz Lindíssimo, esse trabalho é muito bonito E quando apresentado por uma dama Modifica também a maneira de sentir É a saudade que chega antes do filho partir Parabéns, Luana Lindíssimo trabalho Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui Vamos passar para o primeiro intervalo E já voltamos Já estamos de volta E com a pretensão Maiúscula De elevar A nossa arte crioula Ao píncaro Da vitória A nossa arte crioula é como o minuano Passa de largo Pela cochilha E vai se aninhar No coração Dos gaúchos E das gaúchas Esse sentimento Vem de longe E vem por vários motivos Porque nós Fizemos pátria A campo fora Demarcamos divisas Demarcamos divisas aqui Com a alma E guardamos a fronteira Por muito tempo Hoje não precisa mais Graças a A bondade Dos hermanos Dos hermanos Tanto argentinos Quanto uruguaios Que estão aí sempre Do nosso lado Cantando E fazendo música Como diz Don Atahualpa Eu vengo de muito baixo E muito baixo Não estou Ao pobre Me canto Doi Com amor E com ternura E a beleza Da planura Trago em meu coração Quando a guitarra Abra De terra De cielo E de chão Eu sei que muitos dirão Que peco de atrevimento Se largo Meu pensamento Perrumbo Que raile aqui Pero sido sempre assim Galopeador Contra o vento Vamos ouvir Chote afigurado Do crioulo batista Com o porcavé Merceditas Derramou Um cisto rios Com o grupo Querência Eu sou dos quebra Gosto de divertimento Sou dançador Cem por cento Me agrada Teste cantinho Lembranças boas São dos tempos E que azote Quando aprende Dança chote No meio das lamparinhas Aqueles bailes De surpresa No passado Nem nenhum sol De entrar Com você reunir Passava a noite Dançando O que é ser tocado Quando a impulsar Parava Depois que Enclareava o dia Vamos moçada Que vai ficar animado Quero ver quem é que Não sou esse chato De curado Vamos moçada Que vai ficar animado É doer quem é que Não sou esse chato De curado Vamos lá É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que De curado Vamos moçada Que vai ficar animado É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que Não sou esse chato É doer quem é que 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 Vão pra cima por mim Aqueles bairros de surpresa no passado Nem nenhum só tinha entrado O povo se reunia Passava a noite pensando que se tocava Quando a liga parava e depois que feia a origem Quando as histórias de baile eu te escutei E alguns exemplos guardei E hoje aqui pra sala eu trouxe Quem não recorda daquele baile saudoso Quando o fogo revoltoso da velha marca abertou-se Como a moçada Quero o FNF traço desse chave figurado Como o FNF traço desse chave figurado Quero o FNF traço desse chave figurado Quero o FNF traço desse chave figurado O FNF traço desse chave figurado É por isso que eu escolhi Bento Gonçalves Porque eu queria levar a imagem da serra Desse povo alegre e trabalhador Pra o Brasil junto comigo Quem sabe com um pouco de sorte Além fronteiras Vamos juntos nesse trabalho Porque somos gaúchos E amamos a nossa pátria gaúcha Obrigado pelo carinho E por estarem comigo nesse dia tão importante na minha vida Obrigado 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 A conheci no campo, lá muito longe, uma tarde onde cresce em Los Trigales, Provincia de Santa Fe. E assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas não sei por que a flor se matou e morrendo foi. E amando-la com o amor, assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sufrir, porque lhe di meu coração. E o tempo que cada um desconocida e me veia, o que é o que é pois, que é que me segue. E esse aqui é o nosso planner. Tenha uma boa mensagem. Quem me segue no coração de São Paulo para a quatro semanas. E o tempo que ele vai vencer em torno de São Paulo para a quatro semanas. Ele vai pensar em que ele vai fechar e ver você, e para a quatro semanas a hora também continua. E assim por que questões são os Estados Unidos. E assim por causa, que é um erro. Então, é um... Ainda antes para a quatro semanas que há mais, Para a quatro semanas. Mas isso é um... Vamos lá embaixo! Como naquele gante em las cantinas vai frotando En Llego Vago de mi canto, recordando aquele amor Pero a pesar de que o tempo transcorrido é mercedita La legenda que hoje palpita em minha nostálgica canção E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas não sei por que o amor se marcou e morreu por frente Amando-la como o amor, assim cheguei a compreender O que é querer, o que é sufrir, o porquê lhe dê E vamos ouvir um convidado muito especial O poeta Assunção, que hoje está aqui para declamar um poema para nós Por favor Satisfação, Dom Arabi Eu queria antes de iniciar a poesia Dizer que os patrões, quando eu fui patrão Eu investi na música e na dança E os frutos estão aqui, a Luana, hoje afiliada E mais outras tantas E outros guitareiros e gaiteiros que surgiram Naquele período de 90 a 92 Pois não Mas eu declamo então um poema de um conterrâneo meu João Cândido de Moura E com essa friagem que está fazendo aqui neste Rio Grande, neste mês de julho Cachaça Sou a Cachaça Galdéria China muito conhecida Sou caborteira e sou chucra Buxincheira e divertida Expandendo e carreirada Pois eu sempre dou medida De cruzada nos bolichos Um ou outro me convida China quebra Trabuzana Até gosto de uma peleia Pois ando em tudo que é boca e não respeito cara feia Índio que abusar comigo Faço se arrastar na areia Brigo e provoco a polícia Pra ver o cara na cadeia Visito Preso As escondidas Sou amiga dos soldados Disfalsada por café e o cantil Sempre a seu lado E às vezes troco de nome Pra uso do delegado Sou cunhaque Sou samba E até curo resfriado E entre muitas Chinas Belas Sempre sou a mais cobiçada Pois sigem quem for o cuera Covarde o venta rasgada Se comigo se escambicha Está com a vida arruinada Que muito índio Metido a macho Já deixei virado em nada Na campanha da vontade Montada tenra da mão E um frasco dentro da bota Do capataz Ou do pião O cenão lá pela estância Com a patroa e o patrão Usada como remédio Pra tomar Ou fricção Faço índio virar Cambota E fazer barbaridade Em canchas de osso e buchinho Me refestelo à vontade Minha vida é pelos bolichos Na campanha e na cidade Também sou bem recebida Pela alta sociedade E às vezes Quando eu me exango Faço as minhas trepolias Mas quando o assunto É sério Eu sou calma E sou macia Na guerra Já andei pelhando Já cuidei Da estratégia E hoje Resolvo casos Até da diplomacia Na política Sou fina Sou mestra em demagogia Na cabeça dos políticos Dão meus passes de magia Você constrói Casa pra pobre Você dá um paro À sua família Leite Pão Carne à vontade E um mundo de maravilha Lá na alta grafinagem Tem um amigo do peito Demandada com os doutores Também visita os prefeitos Pelos edes da cidade São tratadas com respeito E as coisas erradas que existem Com o tempo e o indireito Os hospitais Com os médicos Faço alguma operação Amputo pernas e braços Que quebro com lotação Faço transfusão de sangue Radioscopia em pulmão Sou amiga desvelada Para todas ocasião Não sou tão ruim Como dizem Pois frequento a religião E em terreiros de caboclo Não sou um elo entre os irmãos Sou a marafa do peito Do velho preto Pai João Também rezo ao Santo Onofre Com o Padre e o São Cristão Bonito, lindo, bárbaro Vamos ouvir agora Para encerrar o bloco Ginete de fronteira Da minha autoria Com o Edson E o Edson Dutra Com os serranos Eduardo Araújo O Rio Grande que recebe de portas abertas Companheiros Seja bem-vindo, meu irmão Nasci Ginete Numa estância da fronteira Vida campeira Pra quem vive o interior Cresci brincando De quebraqueixo de porto Sembra mais outro Pra as garras Do domador Aquele sangue No banca Larga em frente aberta Orelha alerta Na estância do paraíso Foi preparado Pra um campeio Fazer média E dançar na rédea No lampeito De um sorriso Foi preparado Pra um campeio Fazer média E dançar na rédea No lampeito De um sorriso Queremos ouvir o mineiro cantar Uma vaneira Com o serranco Que eu tenho certeza Que a gabuchada No Brasil vai gostar Vim de semana Vim de semana Quando eu apronto a lida É passo a vida Na roseta da chilena Banho de santa Com a água de cheiro Um traje novo Um traje novo Batinho do povo E o perfume das morena Segunda-feira Quando eu volto pros veleiros Novos achegos Vem voltar Vem voltar É o pensamento Passo de volta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas trinas do vento Passo de volta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas trinas do vento A cada dia Vejo a vida diferente Nesta vertente De onde nasce O verso puro Ao passo lento Do passeiro Dos arreios Levo os anseios Do Rio Grande Pelo duro Segunda-feira Quando eu volto Pros veleiros Novos achegos Vem voltar Meu pensamento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas trinas do vento Passo de conta Que o tempo Não passou E de onde estou Saio nas trinas do vento A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos a todos os vinetes que fazem com seu trabalho a grandeza dos rodeios e das lindas campeiras para esse país grande homem Obrigado, serranos! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, querido amigo! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, Eduardo Araújo! Vamos para o segundo intervalo e já voltamos Já estamos de volta Já estamos de volta Para apresentarmos Música crioula do Rio Grande do Sol Poesia, pajada E também o que há de melhor na música Conosco a Luana e o Maico A Luana agora no acordeon Ela que, quando menina, declamava E agora, já adulta, professora Segura um acordeon e dedilha também com a voz Vamos ouvir Batendo água do Gujo Teixeira com os monarcas Recorrendo os aguapés do Pelo de Lima Freitas com o Porcavé Meu poncho e poncho a lounguras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Ação de noite, meus hombros sobrando caça Longe das casas, olhadas, a barriga frio Faz tempo que eu não limalo meu poncho inteiro Meia travassada de noite pra um sol não se abriu Faz muitos dias que sei o banquo do dia As patriopatas do sangue, o peixão do frio Troca um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da base que se enxargou Torna a paz a mais lombreiras que em outros ventos Aguentar a chuva de agosto que Deus mandou Troca um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da base que se enxargou Torna a paz a mais lombreiras que em outros ventos Aguentar a chuva de agosto que Deus mandou Bonito! Meu amigo Nelson! Capricha com a gente e planta pra esse povo bonito Com certeza! Meu zéio garrou da noite o céu escuro É tudo que eu vou que escuta é sentar em mim E patas batendo na água de muita pátria Meio e roseta de escola do mestre Falta distância de pátria e sol é cavalo Na mesma roupa de campo que o céu dessa água Quem tem um rumo de rancho pra soar no patas Volta assim por a estrada batendo água Porque essa estrada me cobra pago o seu preço E desabriga o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabra de um tempo feio Sei o que as razões do bom se trazem por dentro Porque essa estrada me cobra pago o seu preço E desabriga o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabra de um tempo feio Sei o que as razões do bom se trazem por dentro Oh, 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 Oh Oh, Oh, Oh! Oh, 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 Oh Ray! Oh, 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 Oh Comere que o meu sustento Se inscreva. 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 E tu, Luana, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E foi, Se inscreva. Se inscreva. E, 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 É, então tá bem. Tu és uma... Tens dado uma contribuição muito importante para o programa Pé no Chão. Muito obrigado, agradeço. Se eu precisar... Muito obrigado. Eu tenho mais dois galos que estão se afiando. Mas então... Mas no decorrer de período... Ajeita por aí, vai trazer. Muito obrigado. Com seu permisso, vou contar uma história rapidinho. Uma vez, o meu grande amigo Assumpção... Vem cá, cheio. Passa aqui, tem umas bergamotas aqui pra ti. E eu fui e levei uma sacolinha, né? Tem umas bergamotas, vou levar uma sacolinha, né? Homem do céu. Cheguei lá, aquilo tinha uns 500 pés de bergamota. Esse homem começou a largar, eu saí com uns quatro sacos desse tamanho de bergamota. Eu tô com a banca de bergamota. Meu Deus. Mas muito obrigado pela tua conferência. Eu que agradeço. Aí tem dado uma contribuição muito grande ao Pé no Chão. É conhecido cantores que dão gosto de escutear, mas não querem opinar e se divertem cantando. Mas eu canto opinando, se é o meu modo de cantar. Há homens que de ciência têm sua cabeça cheia. Há homens de toda a mena e a polícia. Não sou de outro. O melhor que aprender muito é aprender coisas boas. O que pinta este pincel, nem o tempo há de borrar. E nenhuma desanimar a corrigir nenhuma plana. Não pinta quem tem nem gana em si, por saber pintar. Patrício, muito obrigado pela tua sintonia. Saúde, paz, alegria. Desejo sinceramente. Eu voltarei novamente, se o patrão me permitir, para educar e divertir. Buenos dias, minha gente. Cavalo, serraça, não vai galopar. Levanta a poeira e não sai do lugar. O que é 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 o que